Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. São dois casos já de raiva bovina nas propriedades aqui em Tapes. Estou aqui com a Giovana e ela vai nos falar um pouco sobre essa situação. A gente está passando por dois casos confirmados da doença de raiva. Então, só para as pessoas terem ideia de como é que funciona essa doença, são dois ciclos de raiva que a gente tem. Tem a raiva herbívora, que dá em animais de campo e a raiva urbana. Então, hoje a gente, a inspetoria veterinária também, e hoje a gente está tendo casos de raiva herbívora. Então, são dois bovinos que foram confirmados já através de testes de diagnóstico laboratorial. Então, trazidos até por, foi um veterinário particular que fez essa coleta e teve essa suspeita. Então, hoje a gente está com essa preocupação grande no município, né, que está tendo esses casos de raiva. Então, em termos de prevenção da doença, o que pode alertar os produtores, né, de que ela está presente. Não é nada para se apavorar, né, digamos assim, porque a raiva é uma doença endêmica no Brasil, no Rio Grande do Sul e principalmente no município de Tapes. O que acontece, assim, por algum desequilíbrio da população de morcegos, das colônias de morcegos, às vezes acaba tendo um estresse maior e o vírus começa a ser ativo na colônia. E como o morcego hematófago, que é o principal transmissor da raiva urbana, perdão, a raiva herbívora, ele acaba se acometendo da doença. Como ele tem esse hábito de se alimentar de sangue, ele acaba transmitindo para os animais no qual ele se alimenta. Então, ele vai lá, faz a agressão, né, que a gente chama, morde o animal, se alimenta do sangue e acaba transmitindo o vírus da raiva. Com relação a perigos para o rebanho, quais os procedimentos que o proprietário tem que tomar, além da vacinação, quando percebe que o animal está com algum sintoma que pode ser de raiva bovina. Só relembrando, assim, os sinais clínicos, né, da raiva são, inicialmente o animal começa a parar de se alimentar, começa a ficar mais apático, até que ele começa com salivação, incoordenação, e ele acaba, ele entra em decúbito, que é quando ele fica deitado e começa com movimento, tremor, movimento de pedalagem, ou pistótono, então ele começa a ter um quadro progressivo. Desde que ele inicia os sinais clínicos, ele só piora. E ela é uma doença 100% fatal, não existe tratamento, depois que o animal manifestou sinais clínicos em virtude do vírus da raiva, ele vem a óbito, não tem o que fazer. Então, o grande cuidado que os produtores têm que ter, primeiro, é notificar a espetoria do seu município. Isso aí é o número um, assim. Ou, claro, chamar, talvez, um veterinário seu para identificar alguma possível doença, um diagnóstico diferencial, né, talvez, às vezes, não é, não tem nada a ver, o produtor está se confundindo, né, então, ou chamar a espetoria, ou chamar o veterinário do seu particular, né, para saber diferenciar se pode estar sendo cometido, pode ser suspeita de raiva fundamentada ou não. A partir desse momento, se for constatado, ou pelo menos os sinais clínicos foram compatíveis, a gente recomenda que manipule o menos possível, porque o animal está com a doença ativa, né, está manifestando sinais clínicos e pode estar com uma carga viral bastante acentuada. Então, a gente não se recomenda a vacinação da população em massa, mas pessoas que entraram em contato com animais suspeitos e que vieram confirmar o positivo para a raiva, se recomenda que procure o posto de saúde, vacine, né, e recomenda a vacinação, porque pode estar sendo exposto a uma carga viral acentuada, né, e pode desenvolver a doença. E, uma vez desenvolvidos os sinais clínicos, não tem o que fazer, essa é a grande preocupação nossa. Então, sempre o inicial é entrar em contato com a espetoria e tentar manipular o menos possível o animal, principalmente em contato com a saliva, que é onde o vírus mais está presente no organismo do animal, né. Para nós concluirmos, nós temos dois casos confirmados, positivos, temos alguma suspeita que está em análise? Não, até o momento, não, a gente não recebeu nenhuma outra informação de que teriam suspeitas. Então, a gente também tem que deixar esse alerta aí para os produtores, que qualquer problema, eles entrem em contato com a gente e que a gente dá essa orientação.